Ei, a jovem que eu sou frio, tipo gelo, sempre na corrida ao pico com ele. Niggas dão um fuga, pensa dele, tipo o Fred Krugas, chego ao sonho e espalho medo. Se tu falas muito, eu talho o dedo, depois eu quero ver-te apontar o dedo. Eu não tô capa, a boca há mais tempo, és gangrina do hipopo ao vivo, a me colocar um membro, fuck that. Eu sou de outra escola e sem escola nova, lutei, passa aí da cova, querem por à prova. Eu trago uma merda nova sem ter nada em troca, eles cargam numa casa nova só pra andar na coca. Por isso calma, troca, larga o meu coque. Tu és pequeno, só pode, Alfredo Ingescoque, tu cada vez mais riges, boy, eu não feed soft. Cause my brothers don't die, we just bossy pop. Eu não tô a tentar, nigga, eu tô no top. Erva no meu bote, tipo coffee shop. Passa o lume, passa o copo. Chupa pilas out of the door, I don't give a fuck. Eu não tô a tentar, nigga, eu tô no top. Erva no meu bote, tipo coffee shop. Passa o lume, passa o copo.